O like todo dia no canal, o meu presentinho é muito mundial Eu vou falando logo aqui, é muito na moral Quem não for inscrito, se inscreve no canal Agora eu vou falando aqui, deixa o seu joinha Relógio de ouro, quer sentar na minha pista? Agora eu vou falando aqui, é muito na moral Quem não for inscrito aí, se inscreve no canal Nossa especial de 16 inscritos, bora até 17 É muito mito, agora eu vou falando aqui Eu vim nessas casas, falando aqui, tô aqui em casa Agora o presente é muito bom, bom, agora eu vou falando Deixa o like, bom, agora eu vou falando aqui Eu comprei cheio de tudinho Eu vim tudo daqui pra mim, pra chegar até aqui Agora eu vou falando aqui, é muito na moral Quem não for inscrito, se inscreve no canal Eu confio nos meus inscritos, pra se inscrever aí A minha mãe vai aparecer logo aqui E agora eu vou falando aqui, é muito na moral Quem não for inscrito, se inscreve no canal O tema da música assim Eu não tenho nada a ver com isso Pode ser escrito, pode ser um mito Agora eu vou falando aqui, é muito na moral Esse mito agora, se inscreve no canal Agora eu vou falando aqui, é muito sustento Quem não for inscrito, se inscreve que eu aguento Agora eu vou falando aqui, é muito na moral Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, eu confio no meu inscrito, igual o Reinaldinho, é o meu parceiro Se quiser ser inscrito aqui no nosso canal, nosso presente é Deus e muito mundial, agora eu vou falando aqui É Deus em primeiro lugar, minha família que apoiou meus inscritos pra matar, agora eu vou falando aqui Meus inscritos é bom, essa música aí, bombar até o bom, agora eu vou falando aqui Mas o inscrito é legal, é muito legal, eu vou apresentar o Reinaldinho, agora eu vou falando aqui O apoio de vocês, vou chegar O canal participante é do meu parceirinho, que não aguenta um só, agora eu vou falar aqui Obrigada pelos inscritos, eu sou apoiado com meus inscritos, agora eu vou falando aqui É muito na moral, os meus inscritos escrevendo no meu canal Agora eu vou falando aqui, um a 17, um a 20 inscritos nesse chat Agora eu vou falando aqui, chegamos a 200, 200 mil, mano você não aguenta Agora eu vou falando aqui, muito na moral, quem não for inscrito, se inscreve no canal Aí tem um botão do gostei, deixar o seu like, quem erra aí, deixar o seu bombate Essa música aí galera, tá sendo praticinada pelo Abishit Epte É o site de fofoca, mano, eu vou falando Os meus inscritos, tudo não gostou, agora eu vou falando aqui Hoje é ver MC, tô cantando a música pro meu canal Aqui agora eu vou falando assim É pra bombar, quem não for inscrito, é pra se inscrever agora Eu vou falando aqui, meu vulgo não é soda Eu vou falando aqui, meu vulgo é minha deoda Agora eu vou falando aqui, é muito na moral Quem não for inscrito, se inscreve no canal Eu vou falando aqui, eu faço só besteira Mas com sua ajuda eu vou virar ela capul Eu vou falando aqui, é muito E o gente, quem não for inscrito, se inscreve para a gente Agora eu vou falando aqui Se inscreve aí, que vai ser especial aqui De cabeça pra baixo Agora eu vou falar De cabeça pra baixo Eu não sei o que lá Eu sei dar salto pra trás Pra frente e pro lado Eu sei que tá aparecendo até churrasco Agora eu vou falando aqui Meu inscrito é mundial Eles é o meu presente Para as crianças do Natal Agora eu vou falando aqui Meus inscritos é mesmo É o meu presente guardado no meu coração Galera Eu amo muito vocês Deixa eu like aí, se inscreve no canal Quando eu vou falar 1, 2, 3 Já quero ver 17 inscritos aí 1, 2, 3 Vamos a 17 Valeu